E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matos Dair e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estou de volta com vocês com a nossa querida série de Minecraft Império, pessoal. E bom galera, eu dei algumas explicações pra vocês aí que o canal ficou alguns diazinhos sem vídeo, certo? Mas agora já vamos voltar com força total, assim eu espero. Bom pessoal, eu estava passando por alguns problemas pessoais e não estava muito animado pra gravar os vídeos pra vocês. Então eu prefiro não fazer um vídeo do que fazer um vídeo merda, beleza? Então, beleza pessoal, vamos que vamos e vamos que bora, beleza? Bom galera, olha o zumbi ali, tudo bom com o senhor? O senhor está bem aqui? O senhor vem sempre aqui? Deixa eu matar esse zumbi aqui, vai, senão ele vai me dar trabalho. Bom galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós iremos pro poderosíssimo Nether, beleza pessoal? Por que ir pro Nether, Matos? Como é que você vai ir pro Nether? Bom galera, eu vou fazer o seguinte. Eu tirei o Iguana Twix daqui porque aquele mod desgranhou meu modpack inteiro, bicho, inteiro. Tudo que eu ia fazer ele já nerfava e bugava tudo, galera. Então estava complicado demais. Bom, a minha picareta ela minerava nível de Tim, beleza? Agora ela minera nível de Obsidian. Pra vocês terem uma noção de como nerfou, certo? Então, olha, tem outro zumbi aqui do mecanismo. Oi zumbi, oi zumbi do mecanismo. Vamos matar os zumbis. Ai, nossa, dá dano. Esse zumbi dá dano. Vamos matar os zumbis do mecanismo, galera, porque às vezes eles dropam espadas boas, né? Essas espadas do mecanismo só dá pra fazer mais à frente. Quem que tá me acertando? Quem que tá tentando me acertar na real, né? Ah, o senhor esqueleto. O senhor esqueleto está aqui escondido. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra baixo pro nosso waypoint do diamante, certo? Foi aqui onde eu achei diamante. Já vamos escanear o diamante, né? E vamos ver se eu consigo minerar. Ah, ele minera nível de Redstone. Beleza, consigo sim. Bom, vamos lá, galera. Vamos pegar todos esses diamantes aqui. Show de bola. Tem alguns outros minérios que eu posso pegar também na real, né? Não que eu precise. E daqui eu acho que eu não preciso de mais nada. É, eu tô com a minha jetpack e eu acho que daqui eu não preciso de mais nada. Vamos só fazer o seguinte. Aproveitando. Esse aqui é Trollblock, né? Não, esmeralda mesmo. Caraca, que sorte. Bom, aproveitando que a gente tá aqui, ó. Nessa lava. Vamos escanear aqui alguns minérios que eu não tinha escaneado. Pera aí. To understand this, é tools, né? Aluminum, nada. Carvão já foi. Shimmerite já foi. Silver. Silver, beleza. Perdite e Lucrum. Ferros. Vamos escaneando aqui o que dá pra escanear, gente. Iron War já escaneei. Salfior já também. O Tinha ali também já foi. É, a maioria já foi, pessoal. Vamos só dar uma andada por aqui. Que eu vou fazer o seguinte. Opa. Não, não quero trocar meu chapéu. Vamos lá em casa. Aqui na casinha temporária. Em breve a gente vai mudar, tá, pessoal? Eu sei que vocês estão querendo que eu mude. Em breve isso aí vai... Em breve a gente vai mudar, na real, né? Bom, vamos fazer um teste aqui, galera. Que é o seguinte. Eu vou ver se... A minha picareta de Iron, como ela tá com mining level de obsidian, eu acho que ela quebra obsidian, certo? Mas se não der certo, eu posso colocar um diamante nela, porque eu tenho um modifier reserva, certo? Eu coloco um diamante nela e aí ela vai minerar a nível de obsidian normalmente, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu preciso de um barde. Aqui temos bardes. E vamos fazer uma fonte infinita de água. Lembra? Baixa. Arrotando. Eu tô soluçando, gente. Mas beleza, mano. Vamos lá. Vamos que bora. E beleza, pessoal. No último episódio, nós mexemos aqui, nós fizemos esse altar magnífico aqui do Witchery. Em breve nós iremos fazer muitas coisas com ele, beleza? Bom, vocês podem ver aqui que o meu altar tá com 1.444 de energia da natureza. Por quê? Porque tá crescendo mais árvores, tá crescendo mais saplings, etc, etc. Quanto mais natureza tiver perto dele, mais forte o altar fica, beleza? E quanto mais forte o altar tiver, melhor pra gente fazer os nossos rituais dos círculos de magia, que é onde eu quero chegar, beleza? Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos dar um TP aqui no nosso... Cadê? É no diamante. E vamos jogar uma aguinha aqui, ó. Só jogar uma aguinha aqui que tá tranquilo. Fez a nossa obsidian. Vamos colocar aqui uma tocha. Aqui uma tocha, só pra gente não... Pois, ah, né? É, galera, eu consigo minerar sim, pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar quebrar esse aqui. Ó, o bom de deixar água em cima é que eu não preciso me preocupar se tem lava embaixo. Por quê? Porque a água, ela já vai transformar a lava em obsidian automaticamente antes do item cair na lava, beleza? Então não preciso me preocupar com isso, pessoal. Ó lá, você viu? Transformou. Vim aqui e peguei minhas duas obsidians. Bom, pessoal, eu vou terminar de pegar todas essas obsidians aqui e eu já volto com vocês. E beleza, galeres. Vamos lá. Peguei 10 obsidians aqui. Foi mais que suficiente. Não é, mais que suficiente não, né? Mas foi suficiente, beleza? Vamos comer agora um pãozinho pra recobrar um pouco da vida. E vamos dar um TP aqui na nossa mob trap porque eu quero fazer o portal justamente por aqui. Tem monstro aqui? Não tem, né? Não tem porque eu não fico aqui, galera. Quando eu fico aqui, ó, vocês podem ver que tem bastante item. Aí cai bastante mob. Mas quando eu tô longe, eles não spawnam e cai porque o chunk não carrega. Se eu colocar um chunk loader aqui, essa mob trap vai virar um monstro, beleza? Mas eu não tenho recursos ainda pra fazer um chunk loader. Então, vamos mantendo assim. Bom, pessoal, eu quero me mudar aqui pro castelo. Então, eu já vou fazer o nosso portal do Nether aqui no castelo, beleza? Então, vamos fazer ele aqui mais ou menos. Eu acho que aqui é um bom lugar. Vamos tirar essa mesa daqui. Show. Vamos fazer ele aqui, ó. Põe dois blocos. Aí a gente põe aqui. Sobe um, dois, três, quatro. Aqui em cima, um, dois, três. Beleza, pessoal. Deixa eu só completar aqui com o cobblestone. Cobblestone, cobblestone. Beleza, essa mesinha aqui eu vou pôr ela aqui. Vou pôr o bar de leite aqui. E show de bola, galera. Vamos lá na nossa casa agora. Eu tenho que trazer meus itens pra cá, pessoal. Mas eu ainda não consegui trazê-los. Mas em breve, todos os itens ficarão ali. Vamos pegar aqui o nosso flint and steel, que eu não lembro onde tá. Flint, 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 flint e steel. Aqui, beleza. Vamos dar um pequeno TP aqui. Ah, não preciso dar TP, não. É só ir andando. Se eu dar TP, eu acho que vai demorar mais do que eu ir andando, né. Vamos aqui dando uns pulinhos com o nosso... Cara, aquilo é uma aranha com um porco na cabeça. Você tá me tirando. Mano, é o porco-aranha, bicho. Galera, quem chegou até aqui no vídeo, comenta aí nos comentários. Porco-aranha. A galera que não chegou não vai entender nada, beleza? Comenta aí. Porco-aranha. Vamos lá, pessoal. E agora, finalmente, vamos ao poderosíssimo Nether, pessoal. E vamos lá. Peraí. Aí. Agora foi. Vamos lá. E beleza, pessoal. Cheguei aqui. E só de eu entrar aqui, vocês já podem ver que esse Nether aqui é diferente, né, galera. É um Nether que tem floresta, mano. Mano, que da hora isso. Uma das coisas boas é que eu tô com meu jetpack pela metade. Então dá pra gente dar uma explorada legal aqui. E olha só, pessoal. Aqui tem aqueles cogumelos do... Como que é o nome desse mod? Eu esqueci. Não é do Natura. É do Natura? Eu acho que é do Natura. Eu não me lembro muito bem, galera, se é do Natura ou não. Vamos conferir. É do Natura. Beleza. Esses cogumelos aqui, eles têm umas propriedades muito bacanas que eu não mexi com eles no... No épico, né. Então tem muita coisa pra gente mexer aqui. O Nether daqui é muito parecido com o épico. Porém, galera, eu ainda vou alterar muita coisa nesse modpack. Até por isso que eu não liberei ele, né, pra vocês. Então vamos fazer o seguinte, galera. O que eu preciso daqui, cara... Ai, peguei fogo. O que eu preciso daqui é pegar quartzo, brother. Quartzo, cobalto e ardite. Mas cobalto e ardite eu acho que eu não consigo pegar ainda. Eu preciso de uma picareta de alomite pra fazer isso. Mas beleza, galera. Beleza. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Isso aqui não é quartzo. É quartzo. Beleza. Aquilo ali é quartzo. Vamos tentar dar uma minerada aqui pra cima. Cara, eu achei safira. O que o minério de safira faz? Eu consigo minerar? Consigo. É do Nether Oars. Ok, mas a safira é do Biomes of Plant. Maneiro, maneiro. Gostei, gostei. Vamos quebrar tudo aqui, galera. Ai, tá explodindo. Mas eu não preciso de muito, muito quartzo não, pessoal. Eu preciso só um pouquinho. Que é pra colocar de dano na minha espada. Só que eu nem sei se eu vou ficar com essa espada por muito tempo, né? Então, vamos lá. Ah, uma coisa que eu posso fazer aqui é escanear as paradas do Nether, né, mano? Porque isso ajuda bastante a gente, ó. Eu consegui o Infernos, entendeu? Já é mais um agulha pra mim. Esse aqui é do Ash Block. Tem alguma coisinha. O Smoldering Glass. Vamos ver essa nuvem preta aqui. Ash Cloud. Ó, conseguiu Tempestas, entendeu? Com o tempo a gente vai pegando as coisinhas. Isso aqui. Thorn Vines. Pegamos aqui Herba e Ignis. Essa aqui. Sulfur Cloud. Tem Venenum. Ó, muito bom essas coisas aqui, hein? Ó, vamos ver. O Flash eu não consigo pegar, porque eu não sei por quê. Porque ele é muito rápido. Ah, nossa, que porcaria de piada, né, gente? Gente, o que vocês assistem meus vídeos ainda? Que eu faço essas piadas sem graça. Eu preciso estudar armas pra fazer aquele ali. Beleza. Vamos continuar andando. Tem alguns minérios aqui, tipo Ielorium. Não, isso aqui é Sulphur do Nether. Não posso aprender nada com o Sulphur do Nether. Opa, Aranhona. Beleza, consegui a Aranhona do Nether. Vamos lá, vamos matar a Aranhona do Nether. Caralho, ela tem bastante vida, hein? Tem bastante vida, mas não é páreo pra mim. Vocês não são páreas pra mim, suas aranhinhas. Bom, galera, vamos pegar aqui a Experience Orb. Não, Experience Orb eu quero. Beleza, me deu Cognitus. Flamestring, não. E o... Ué, não. Não quero Flamestring. Ah, legal. Com o Flamestring a gente pode fazer um arco muito da hora. Grid Shard, mano. Que é uns bagulho que não tem no Overworld. Vamos pegar essa outra madeira aqui, que é a Hellbark Wood e Hellbark Leaves. O Sulphur War eu ainda não consigo. Overground Nether Hack. O Grass aqui é o mesmo do Overworld. Witch Grass eu ainda não peguei. Beleza, não consigo pegar o Witch Grass. Witch Grass. Vamos pegar, não. Zompigman não. Eu quero pegar o Eye Bulb. Também não consigo pegar a Eye Bulb. Beleza, gente. Beleza. Pegamos bastante coisa aqui. Eu vim aqui justamente pra pegar um pouco de Quartz, pessoal. Porque eu tava sem Quartz lá e eu precisava fazer algumas coisas. Outra coisa que eu preciso pegar também, galera. Glow Stone, mano. Glow Stone é um bagulho que eu preciso muito. Lá, então... E eu não tô conseguindo pegar, beleza. Então vamos lá. Vamos pegar aqui Glow Stone. Cara, essas picaretas do Tinkers, elas são muito boas pra pegar minérios assim. Como vidro e etc. Porque ela aumenta a velocidade na hora de quebrar, cara. Isso é sensacional. Uma picareta do Vanilla normal, ela não faz isso, beleza. Mas, bom. Pegamos aqui Glow Stone, um pack e pouco. Não vou precisar de Glow Stone aqui por um bom tempinho, né. Por enquanto, na real, né. Depois talvez eu precise. Vamos voltar pro nosso portal. Ah, eu não salvei o E-Point no portal. Vocês querem ver uma tática, galera, pra voltar pro portal rapidinho? Vocês fazem assim, ó. Xablau. Bom, galera. Voltamos pro portal. Vamos lá. E beleza. Chegando aqui em casa, é só eu colocar aqui o nosso Banner for Tropids, não. Nossa espada. E colocar um pouco de quartzo nela, galera. Porque eu tenho um modifier de quartzo sobrando. E assim ela vai ficar ainda mais forte, viu. Por que que eu tô colocando quartzo, galera? Porque agora ela não tem mais o Iguana. Então não tem como ela upar de nível, beleza. Não tem como ela upar de nível dessa forma. Então vamos fazer o seguinte. Vamos guardar esses minérios que a gente pegou. E é isso aí. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Me peço perdão a vocês por esse vídeo curto. Mas espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Deixa o seu like, que isso é muito importante pra ajudar na divulgação do vídeo. E é isso aí, pessoal. Valeu, valeu e fui! Tchau!